Salve rapaziada, que goleada do Fortaleza, um verdadeiro chocolate pra cima do Bahia, jogou muito bem, jogou em casa na Arena Castelão, 4x1 poderia ter sido mais, o Marinho no começo da partida perdeu dois gols ali, o Lucero também perdeu gol, foi uma vitória importante do Lion pra voltar a vice-liderança, pra respirar mais no Campeonato Brasileiro, rapaziada já amassa o dedo no like, já se inscreva no canal, eu trago sempre reações de torcedores rivais, então quem gosta desse tipo de conteúdo, já clica no like, já se inscreva no canal, vamos ver aí a revolta, o choro, o desespero dos torcedores baianos nessa goleada fora de casa pro Fortaleza Ira! Ira, virou, trouxe pra canhota, vai bater pro gol, golaço do Marinho! Ira, virou, 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 virou Ninguém dá o bote no cara, o cara vai sozinho, bate para o gol. Foi feliz no chute, claro, o Marinho, mas inacreditável também, né? Ninguém dá o bote no cara, pô. É só isso que o Fortaleza tinha à disposição, né? Olha, roubada a Cauli, Everaldo bateu para o gol! 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 Everaldo Stunck, golaço! Recebeu, e mais uma vez o oportunismo. Cauli para o Everaldo, ele bateu de fora no canto do goleiro João Ricardo, e que golaço do Everaldo Stunck, chuta no gol, chuta forte. Lá dentro, no canto esquerdo, Everaldo empata para o Bahia, Vitor Torres! Vou te dizer que o gol foi até mais bonito do que o de Marinho, porque ele teve que virar o corpo, ele tirou a bola do goleiro e do zagueiro, e ele não teve nem espaço suficiente para poder... Vamos ver o que te mandaram! É, olha lá. Ah, calma! Calma, tá aqui, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Calma, gente, tá aqui aí, ó. Ele provoca a torcida do Fortaleza, calma! O Bahia responde em menos de dois minutos, Vitor Torres. Palozinho, mais uma vez, tem que marcar Marinho. Olha o Fortaleza na grande área, Marinho bateu para o gol! De novo! Para! De novo o gol do Marinho! Eu falei o que para você? O que o Fortaleza faria com o gol? Só assim! Porque só tem isso, velho! O gol igual, pô! O gol igual do Fortaleza do Marinho, o Marinho bateu no canto direto do Marcos Felipe, com muito espaço de novo, ele bateu agora um pouco mais distante, né? Pelo que parece. Mas na ponta, bateu forte no canto do Marcos Felipe, olha aí, ó. Mais uma vez, trouxe da ponta, foi para o meio, limpou um, limpou outro, na grande área, pô! Isso é inaceitável, pô! Ó, eu vou te falar, viu? Ninguém bate com o cara, porra! O pior do primeiro tempo para mim aí, disparado Jean Lucas. E eu falei para você, Fortaleza só tem uma jogada. E de novo, né? Aquilo que a gente fala há 200 anos. Pega um jogador que está meio em fase ruim, que está meio, sabe? Meio banzo. De repente, o cara vai, faz duas jogadas iguais, que é só o que ele tem à disposição dele ali, e faz o gol. Marcos Felipe, pega esse pênalti, erra aí alguém que vai bater para o gol aí, pelo amor de Deus! Pênalti para Fortaleza. 3x1 agora, acaba com o Bahia, né? 33,50. Pochettino na cobrança, autorizado pelo Rafael Claus. Pochettino contra Marcos Felipe. Vamos lá, Bahia. Marcos Felipe contra Pochettino, bateu para o gol! Marcos soltou para aí, Pochettino bateu e fez no rebote! Porra! Marcos pegou o pênalti, no rebote, e o Pochettino faz na sobra. Calma que tem mais. 3x1 para o Bahia. Agora, acabou de ver, 3x1 para o Fortaleza. Vai o Fortaleza! Iago Pikachu recebe! Ele, quando ele não seu no juba. Vem o Fortaleza! Olha aí, Iago Pikachu, deu o passe no meio, perigoso! Vai a batida para o meio! Renato Kaiser! Gol do Fortaleza! Alisa 4x1, Vitor Torres, goleada! E de novo, o que me incomoda é quando a gente para e pensa de... Quem não assiste o jogo nenhum? Nada! Chegou aí agora! O Papo Alisson passou o Bahia, né? É isso que me incomoda no Bahia, sabe? Ué, mas vocês foram amassados bem, né? Na marcação do Everaldo, manda calma ali, o Renato Kaiser, né? É isso que me incomoda no Bahia, é a oportunidade que ele... Olha aí, olha a passividade na marcação do Bahia, Rezende erra ali o toque, a bola sobra para os caras. De novo, os dois que não pressionaram ali. Agora não foi impedido, não? Não sei, acho que estava impedido também, mas... Olha, o Juba está sofrendo com o Marinho! Estou falando... Gol! Do Fortaleza! Uma pintura de gol, véi! Marinho, camisa 11... E de novo, o Juba foi indo para trás, para trás, para trás, para trás, o Marinho se deixa, ele saia do campo, empurrando o Juba para trás. E aí, um chutaço na gaveta, sem chance para o Marcos Felipe. O chutinho do Jean Lucas, teve como resposta, o chutaço do Marinho, Valenço, a zero, tricolor no piscinho. É verdade. O Marinho pegou a bola no setor direito ofensivo, veio trazendo o jogador, o Luciano Juba, que vençou acompanhando, e também na chegada do Caio Alexandre. Depois, dominou já na entrada da área, e bateu no ângulo do goleiro Marcos Felipe, que nada pode fazer. Tem que acordar o Bahia no jogo, Everaldo, Everaldo! Golação! Golação! Gol! Do gigante bicampeão brasileiro, Bahia do Bahia! Golação! Chama! Chama! Everaldo, camisa 9! E é que foi um golaço também de Everaldo. Chama Everaldo! Everaldo! Um golaço no Castelão! Gol de quem sabe! Gol de artilheiro! Gol do artilheiro do Bahia no campeonato brasileiro! Everaldo, ele não liga para as críticas! Ele joga a bola, ele bate para o gol, ele marca, ele vai para a rede! É de aço, é de aço, é de aço, é do tricô de aço! Everaldo, o Bahia empata, o Bahia é o mundo! Tudo igual no Castelão Valença! A pressão na saída de bola da equipe do Fortaleza, lado esquerdo de ataque da equipe do Bahia! O cara está comemorando ali! E a emoção é gol do esquadrão! Agora vai a minha paixão! Bahia! Everaldo, coloca tudo igual no Castelão! Agora o Bahia tem um! Fortaleza também tem um! Já teve por ali, o gol do Marinho saiu dali, o Juba não está muito bem, principalmente o Cuesta, olha o Marinho! Gol igualzinho, meu gente, o nomeio acabou de falar. Fortaleza! O Marinho vai para trás, o Marinho vai para cima dele sem respeitar, tipo assim, e o Marinho olha quem é você, meu filho. O Juba é levado na conversa, o Cuesta está longe, né? Parece que o Cuesta está em outro planeta, né? O ritmo está muito lento e o Marinho faz o gol igualzinho, o Valença. A diferença é que a bola foi baixa, né? Foi baixa. Que raiva, eu quero nem errar. Está 2x1 com o Fortaleza, Valença. É, novamente sentou direito ofensivo, o Marinho passou pelo Tassiano, arra aí, pô. Assou também pelo Juba, e do lado direito, dentro da área, colocou com a perna esquerda no canto direito do Marcos Felipe, que nada pode fazer. É o segundo do Fortaleza, o segundo do Marinho, e colocando a equipe do Fortaleza novamente à frente do placar. Fortaleza! Tem dois, Bahia! A equipe do Bahia só tem um no placar da Rádio Sociedade da Bahia. Tem pênalti o Fortaleza, é Pochettino, né? Eita! Bem mais! o Camisa 7, sou mais você, Marcos Felipe, voltou Pochettino, é gol! Fortaleza! Gol do Fortaleza, que azado, o Marcos Felipe, ele pegou o pênalti, uma defesaça, mas ela voltou no rebote para o Pochettino. 3x1, até nisso o Bahia se esforçou para tomar, viu, Valença? Pois é, o Marcos Felipe, o cara já está desmotivado ali, sentado na cadeira. Quase, quase, inclusive ele passa, Porque talvez se ele tivesse encaixado, se fosse mais no canto, ele teria feito a defesa para o lado, né? E olha o Fortaleza, que lançamento do Tinga metendo essa bola para o Iago Pikachu. Recebeu o Pikachu, vai tentar pelo meio, ninguém marcou, ele chuta bem, que passe para o meio no Fortaleza em busca do quarto, é gol de videogame, viu? Fortaleza! Ficou o laço do Renato Kaiser. do Fortaleza, do Fortaleza, do Fortaleza, objetividade, amigo. Os caras pegam a bola e só visam gol. Verdade. deslumbram chegar ao gol adversário. O baiano gosta de toquinho para lá, para cá. Esse gol do Fortaleza foi pornográfico. O que é isso? Vou dizer porque já vai dar 11 da noite. Do jeito que o Rogério sonha, o Fortaleza fez. Só faltou entrar de bola, viu, Valença? Pois é, Iago Pikachu com a perna esquerda, tocou para dentro da área. O Jean Lucas tenta atirar e acaba dando passe. Olha, Marinho, mais uma pelo lado direito no Manamano. Ele vai na velocidade, vai tentar na pista, levou para dentro, vai bater para o gol. Limpou, bateu, golaço! Gol! Gol! Do Fortaleza! Gol! Do Fortaleza! Do Fortaleza! Vai buscar lá dentro o Marcos Felipe que tem mais. Agora no placar está lá. Fortaleza! Tem um! Bahia! Não tem nada ao detalhe do lance, Rafael Seixa. Jogada do Zé Werison. Ele tocou a bola na direita para o Marinho na marcação da defesa do Bahia. Ele achou espaço batendo com a perna esquerda e achou o ângulo do goleiro Marcos Felipe. Abre o marcador aqui pelo Fortaleza Marinho. Um para o Fortaleza, zero para o Bahia. E pelo que o Fortaleza vem apresentando até agora, infelizmente. Um a zero, eu diria a você, é merecido o placar. Está certo, olha o Bahia, quem sabe o gol de empate agora batido para o gol! 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 do Bahia! É, 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 é o verão do camisa de número nove! Detalhe do lance, Rafa! Empata o tricolor de aço! É o verão de estudo, camisa número nove! O de igual em Fortaleza! Olha o Marinho de novo deixado ele livre, ele bateu! Gol! do Fortaleza! De novo o Marinho na marca de 37 minutos! Uma pintura de gol, ele saiu levando, levando e bateu no cantinho. Verdadeiro amasso! Vai buscar lá dentro o Marcos Felipe que tem mais! Agora no placar está lá! Tem mais! Beleza! Dois, dois de Marinho! Bahia! Só tem um detalhe do lance, Rafael Seixas! Diz que figurinha repetida no completar alvo, Zé, mas dessa vez completa, viu? Mesma jogada parecida com o do primeiro gol. Marinho recebe na direita, corta para dentro, não recebe a marcação, bate colocado sem chances para o goleiro Marcos Felipe. Ele não é um exímio pegador de pênalti. A bola está na marca do Biju, quem vai ali para a bola do Fortaleza, o Pochettino, o Pochettino vai para a bola. Pode ser o terceiro gol do Fortaleza. 33 minutos, segundo tempo, Pochettino para a bola com a perna de direita, partiu, bateu, defendeu, mas a bola voltou para Pochettino de novo, ele bateu para o gol, é gol! gol do Fortaleza! Marca de 34 minutos no segundo tempo, Pochettino bateu, Marcos Felipe segurou, ninguém acompanhou o goleiro do Bahia, somente Pochettino foi livre, livre para fazer o terceiro gol do time do Fortaleza. Agora no placar uma bomba do Pochettino, o poleiro pegou, que vai voltando a briga pela liderança do campeonato. aí trabalhando o balão de couro, tentou chegar na bola, trabalhou, tirou, prendeu a bola, aí a bola sai, gol, a bola batida para o gol, é gol! do Fortaleza! Pochettino de novo! A bola tocada foi passada, recebeu Pochettino na cara do gol, um toque de calcanhar, a bola batida, foi o Pochettino ou o Caixa? Ficou o ator do ato com a goleada. de cara para o Marcos Filipe e balançou a rede, tá marcado o quarto gol da equipe do Fortaleza, virou chocolate amado no Castelão, um, dois, três, quatro, não perca a conta, quatro, poderia ser mais, hein? do Fortaleza, um para o Bahia, Renato Caixa, 79. E acabou, acabou, apita o barbito no final de jogo no Castelão, ufa! Torcedor de golou, acabou o jogo, quatro para o time do Fortaleza, um para o Bahia, esse é o famoso parafuso de fechar o caixão, não foi um parafuso, foi um prego, bateu com prego, bateu na cabeça desse, acabou, bateu com força, bateu com força, com força, mais uma vez a defesa do Bahia entrega, Mas foi uma entrada braba mesmo porque todo mundo viu que o jogador do Fortaleza ia receber essa bola quando o ataque perdeu o domínio lá na frente, é impressionante, é impressionante, é bizonha a atuação do time do Bahia, nessa noite no estádio Castelão. Olha o Marinho tentou o chute, a bola batida, gol do Fortaleza, gol do Fortaleza, Marinho de pé na canhota, fora da área, 27 minutos, abre o marcador no Castelão e Fortaleza 1 a 0 quando o Bahia atacou e acabou parando ali, no chute fraco do Jean Lucas, Fortaleza chegou no contra-ataque e acabou conseguindo colocar a bola no fundo da rede, Marcelo. É, ele é um jogador que tem essa característica de muito tempo, nesse corte ele dá a chapa lá tirando, essa marcação, você vê que tem três jogadores ali, ele consegue passar e aí ele tem essa condição de técnica de dar essa chapa. o Tassiano fez ali o corta-luz com o Jean Lucas, boa bola pro Tassiano, vai brigar lá na frente, chegou ali empurrando o jogador do Fortaleza, o árbitro da condição, da sequência da jogada. A bola vem, trabalha a bola ali, o Brites, a bola vem no meio com o Martini, sobrou, olha o Bahia chegando, quem sabe agora é a final da bola, uma batida, gol! É do Bahia! É do Bahia! E Veralda é o nome dele, é o centroavante, é o homem gol do tricolor de aço, no arrobalo de bola do Cauli, ele chapou também, eu também sei chapar, eu também sei fazer golaço, no castelo, o Marcelo Ramos! Matheus, assim cara, eu gosto muito do Everald, sabe, a forma que ele joga, e por ter vestido essa camisa, esse número, e ver um gol desse, assim, é o comentarista ficar sem falar nada. E ele chuta a bola com a certeza, com a certeza, com uma consciência tão grande, calma pô, chora não. E aí você tem que, tem que matar, no bom sentido da palavra, porque você tem poucas chances, e você vê a consciência que o cara faz o gol, você dá muito mais confiança. Aí eu falo, torcedor, tem que ter paciência. É, olha o Fortaleza entrou na área, Marinho de novo, a bola batida, gol do Fortaleza, e praticamente do mesmo jeito, a diferença que agora foi dentro da área, o Marinho invade a área de forma individual, corta para pé na canhota, e chuta mais uma vez no canto direito do Marcos Felipe, 2 a 1 para o Fortaleza, Marcelo. É, como eu falei, não dá tempo, praticamente, a situação é a igualidade do Marinho, né? Ele vai, aí a gente não, o primeiro foi o Tassiano, depois acho que foi o Jean Lucas, não, foi o Juba, e aí ele consegue, né, dar essa chapada, é um jogador diferente, né, essa jogada, como a gente conversou aqui, é a característica dele, então tem que ter atenção. Mais chumbo grosso. Mais chumbo grosso. Mais chumbo grosso. Para a defesa, Pochettino autorizado, tentou a batida, Marcos Felipe, olha o rebote, a batida, gol do Fortaleza. O goleiro do Bahia defende o pênalti, no rebote, Pochettino acaba colocando no fundo, Fortaleza 3, Bahia 1, meu amigo, Marcelo Ramos, o mais difícil, o Marcos fez, né? É bem complicado, assim, olha a defesa do Marcos, é claro que o rebote foi em cima dele, então assim, é difícil de você chegar para fazer essa marcação, de repente ela vai para o lado, mas uma grande defesa, né, você vê que ele tenta e acaba sobrando para o Pochettino que bateu o pênalti. O Tinga que já recebe, já aparece na boa para receber e liga em contra-ataque buscando o Pochettino, ele recebe ali o Iago Pikachu na marcação do Luciano Juba, o Pikachu faz o breque, tocou ali, fechou pelo meio, tenta tocar ali, buscando o Kaiser, passou legal, o Kaiser recebeu em condição, tocou no meio do Pochettino, agora o gol do Fortaleza. Gol do Fortaleza, Kaiser recebe ali na triangulação do Pikachu, do Pochettino, e acaba ampliando o marcador, agora parece que finaliza aí o placar da partida, né, Marcelo? Já era. É, o que falar desse gol, que gol trabalhado, você vê que o Tinga faz a jogada longa para o Iago, ele segura, faz a, né, a diagonal, e aí a assistência.